Olá, o governo agora já está no ar. A missão brasileira de ajuda humanitária ao Líbano já embarcou para Beirute. Os aviões saíram agora há pouco da base aérea de São Paulo, que fica no aeroporto de Guarulhos. Uma cerimônia na base aérea de São Paulo marcou o início da missão. No KC-390 da Força Aérea, será levada ao Líbano uma carga com seis toneladas em doações, que incluem medicamentos, equipamentos de saúde e alimentos, doados pelo Ministério da Saúde e pela comunidade libanesa no Brasil. A missão brasileira de ajuda humanitária conta com uma delegação de 13 pessoas e é liderada pelo ex-presidente Michel Temer. A explosão na área portuária de Beirute, capital do Líbano, aconteceu há uma semana. Mais de 170 pessoas morreram e 6 mil ficaram feridas. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a saída das aeronaves. O que nós podemos oferecer, em grande parte, vindo da comunidade libanesa, é do coração. Esta data marca ainda mais a nossa aproximação com o Líbano. Os 12 milhões de descendentes libaneses estão no Brasil, contribuem e muito com a nossa pátria. Para facilitar o transporte de carga no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei de incentivo à cabotagem, o BR do Mar. Cabotagem é a navegação entre portos ou pontos da mesma costa de um país. A medida é para incentivar a concorrência, criar novas rotas e reduzir custos. Depois de um esforço muito grande nas ferrovias, estou aqui com o ministro Tarcísio, com o Paulo Guedes, nós estamos também agora dando uma dinâmica, uma nova força ao transporte aquaviário. No caso aqui, o projeto que trata da cabotagem, BR do Mar. É isso mesmo, Tarcísio? É isso, presidente. É um projeto que vai impulsionar a navegação de cabotagem no Brasil, vai permitir o barateamento dos custos e isso nós estimamos que vai permitir um aumento da frota de 40% até 2022. Então, é dinamizar o setor de cabotagem, isso é muito importante para o investimento nessa retomada da economia. Paulo, isso é bom para a economia? Bom, é muito bom, nós vamos derrubar o custo de transporte no Brasil inteiro. Hoje, o minério vira aço lá no sul e chega no Nordeste 40% mais caro, se for para a China, vira aço e voltar. Isso tudo pelo custo de transporte absurdamente elevado. E hoje, quando vai para o Nordeste, é rodoviário? Rodoviário, ou mesmo transporte marítimo, mas com custos extraordinariamente elevados. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto